Oi, oi gente, bom dia, bom dia X. Bom dia, bom dia gente. Bom dia Marte, bom dia Brian. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia Violeta. Bom dia. Oi Violeta, tá ali de olho, ó. Tá, tá de boa, né Violeta? Quem está animado hoje? Quem está desanimado? Quem está desanimado? Por que? Por que será, hein? Quem é que vai adivinhar o porquê desse desanimo todo? São as 7h55 da manhã e estamos levando os meninos na escola porque hoje inicia. É, já na corrida esta máquina, né? Verdade, ó, já super agitado, viu? Um vai à escola em um lugar, o outro em outro. É, sim. Como eu falei para vocês, um vai à Braia um pouquinho mais longe da escola, não muito. Depois Martino é um pouquinho mais perto de casa. Só que como é o primeiro dia, né, estamos indo todo mundo juntos. Então X vai deixar eu e Brian na escola. X vai na nona. E Martino, depois, X volta com Martino para deixar Martino na escola. É, sim. Fazer a apresentação dos professores e tudo mais. Estamos ansiosos. Eu também, gente, estou muito ansiosa. E vamos lá. Eu, veja, não. Eu estou muito contente que começam. Você está feliz? Sim. Tranquilo? Sim, muito tranquilo, sim. X está tranquila ou não? Eu estou até gelada, pela verdade. Não, eu estou tranquilo, porque só que é importante para nós. É importante para eles, né? Eu fiz um bom discurso ontem, né? Ontem à noite. Um bom discurso motivacional, né? Uma bela conversa com eles. De motivação. Motivação. Força, coragem e determinação. E vamos lá. Olha, gente, a escola de Brian é toda essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura cinza. É muito, muito grande. Eu vou deixar algumas partes que consegui gravar semana passada, quando viemos visitar a escola. Vou deixar passando aqui para vocês. Olha aqui a escola de Brian. Toda essa estrutura aqui faz parte da escola. E ali é onde tem para o ônibus da escola aqui, na porta. É bem grande essa escola. Olha a sala de aula. A minha sala não tem que ter computador não. Tem o computador ali também. É a sala de Brian. 21 alunos na classe. Acho que a gente vai estudar aqui. Oi, filha. A gente vai estudar aqui. Olha só. É o que? O segundo andar, né? É. Nossa, é bem bonito, né, Braia? Essa escola. É. Olha só aqui. a entrada, ali algumas artes traem, e aqui é a sala, segunda-feira vai ter o encontro dos pais o que tem ali Braia? olha só, o que é isso? acho que é para lixar a madeira, olha mãe, que bonita né? por enquanto não pode entrar, né? não, vamos? onde você está indo, Violeta? de que é esse triciclo? é de mamãe? ou é de Violeta? ei, Sapeca, oi gente, vem, vem Violeta, vem, vem, vem com mamãe, muito bom, olha, pingo de gente, está assistindo o desenho? vê se eu aguento já estou aqui, ó, com meu copo de café preto na mão, adoro o meu cafezinho, eu tomo cinco cafezinhos no dia eu sei que é muito, né? porque muito café deixa a pessoa nervosa gente, os meninos já estão na escola, nossa, eu fiquei tão ansiosa, eu acho que eu fiquei bem mais ansiosa que o Braia e... porque eu não estava nem acreditando que finalmente esse dia chegou, gente a realização de um sonho, né? como Deus é maravilhoso nas nossas vidas temos só que crer, acreditar e correr atrás, né? foi muito trabalho, né? trabalhamos muito para esse dia chegar foi muita luta, mas quando a gente se dedica a uma coisa mesmo com o coração colocar Deus na frente de tudo e trabalhar com o coração tudo dá certo, né? então, estou assim, muito, muito emocionada primeiramente, agradeço a Deus, né? por tudo segundo, a meu marido, né? por todo o trabalho por toda a força, como sempre X, nota 10 e por todas as pessoas, né? que também colaboraram para que esse momento chegasse a emoção aqui da mamãe está demais coração está a mil olha para isso, gente vê se aguento onde já está essa menina Violetinha o que você está aprontando aí, Violeta? ah, está querendo subir? para quê? quer pegar essa bolinha? olha, olha, gente pegar essa bolinha? você quer? você quer, Violeta? tá na boca não, more tudo que pega, coloca já logo na boca, gente vamos dormir, Violeta? que você acordou bem cedo, né? ah, jogou ela ali vai deixar ela ali já foi para o trabalho depois às 11h45 ele pega os meninos na escola os meninos vêm almoçar depois voltam para a escola e assim, né? segue a vida bom, minha gente vou ficando por aqui queria só compartilhar um pouco esse momento com vocês depois vamos fazer um vídeo, né? falando aí como foi os primeiros dias da escola eles contando um pouco o relato deles, né? e vou ficando por aqui, gente que estamos fazendo uma pequena mudança aqui em casa então tem uma bagunça tem caixa para tudo quanto é lugar com coisa dentro não vamos mudar de casa estamos só fazendo uma mudança dentro de casa depois eu mostro para vocês essa mudança aí que fizemos um grande beijo obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo tchau, gente Violeta tchau, tchau